Aí galera, aqui é o volante mineiro do Pozo Alegre, estou à disposição de vocês. Já sempre foi assim, né? Desde quando eu comecei eu sempre tive em mente que a gente precisa ajudar a equipe. E uma das formas é dentro de campo a gente ajudar a batalhar, então a gente precisa estar sempre à disposição e correndo bastante para ajudar toda a equipe. Se a gente for parar para analisar, todos os jogos foram complicados, né? Esse último jogo, a importância dele tornou-se um jogo muito complicado, como foi contra o Atlético de Três Corações. Não, não me considero com o tipo volante raiz, né? Mas eu me considero um volante que fica à disposição da equipe. Tem vários, né? Se a gente for parar para analisar, um dos jogadores que logo quando eu comecei, que eu acabei gostando muito, foi na Copa de 94, então era o volante Dunga, né? Então acabou me tendo uma inspiração um pouco maior. A dica que a gente sempre passa é persistir, né? Não deixar de acreditar nesse sonho, trabalhar bastante, ir em busca dos seus sonhos e colocar sempre nas mãos de Deus. Todo lugar onde a gente passa, a gente acaba se identificando, né? A gente sempre é bem acolhido e claro que aqui no Pozo Alegre não é diferente, né? Então o clube onde eu estou atual tem uma identificação muito grande, principalmente por a minha cidade natal ser próxima, então acaba a gente se identificando maior ainda com a equipe do Pozo Alegre. O maior título foi ter se tornado um jogador profissional, né? Isso pra mim já é um grande título. Responsabilidade, né? Responsabilidade muito grande. A gente tem grandes jogadores e a partir do momento que o professor acabou dando esse status, essa situação de ser capitão da equipe, então a gente acaba ainda tendo uma responsabilidade maior ainda. Vamos ver. Costumo dizer que o futuro a Deus pertence, né? Então é importante a gente terminar bem essa temporada e depois ver o que vai acontecer. Mas é claro que a tendência e a expectativa é que a gente possa permanecer aqui não só por um tempo, mas um bom tempo aqui na equipe do Pozo Alegre. Todo mundo faz essa pergunta, né? Não, eu sou mineiro, daqui do sul de Minas, de Jacutinga, como eu tinha dito. Fechou? Valeu. Tchau, tchau. Obrigado.